Sabe aquele ditado, não dê murro em ponta de faca? Pois é, às vezes é melhor seguir em frente e deixar para trás aquelas pessoas que não sabem valorizar a nossa presença. A vida é muito curta para perder tempo com quem vive sem você. Aprender a viver sem essas pessoas pode parecer difícil no começo, afinal, nos acostumamos com a presença delas. Mas acredite, é libertador. É como tirar um peso dos ombros, uma vez que nos livramos da energia negativa e das decepções constantes. Viver sem quem vive sem você é um ato de amor próprio. É reconhecer que merecemos ser cercados por pessoas que nos respeitam, nos valorizam e nos fazem sentir bem. Não adianta insistir em alguém que não se importa, que não está presente quando precisamos. É preciso ter coragem para dar esse passo, para nos afastar daqueles que não agregam nada à nossa vida. É como abrir espaço para novas oportunidades, para pessoas que realmente merecem o nosso tempo e o nosso afeto. Não se preocupe em perder quem não sabe valorizar a sua presença. No final das contas, são eles que estão perdendo alguém incrível.